Brasil! 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 Vocês acabaram de ver aqui é o carnaval em Maria Plaza de Munique, Alemanha? O que há muito tempo é uma tradição no Nordeste do Brasil, também já existe há 10 anos em Munique E já é bem conhecido de muitos brasileiros que vivem por aqui e pelos fãs do Carnaval O bloco As Virgens de Munique, inspirado nas Virgens de Olinda, faz a terça-feira da cidade ficar ainda mais agitada e divertida Pelo tradicional Saída das Virgens, com 40 participantes, homens vestidos de mulheres, com uma banda de samba, se dá o famoso Arrasta Povo em Mariamplatz Música E como é que é o Carnaval em Munique? Muito maneiro, muito maneiro. Não tem alegria do Brasil, mas a gente faz a diferença. E você também é brasileira? Eu sou brasileira. E como é que está o Carnaval? E vocês são iguais? Por quê? Nós somos irmãs coelhinhas. Não somos da Playboy, mas somos de Munique. E vocês vieram aqui só para o Carnaval? Não, a gente mora aqui e curte o Carnaval todo ano. Olha, escuta o Samba, escuta o Samba! Música Alô, Brasil! Mamãe do Morrendo de Saudade! Música 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 Música